Elas neste momento estão muito perto da superfície da água do reservatório da barragem da Caniçada. Outro exemplo do respeito pelo espírito do sítio é uma obra muito conhecida dele em Macau, portanto que é a ponte mais antiga de Macau, para ligar a península de Macau à Ilha da Taipa, em que de facto ele chega a Macau e faz uma ponte chinesa, uma ponte de bambu, não é? Claro que a ponte não é de bambu, é uma ponte de concreto e de aço, mas, digamos, inspirou-se naquelas estruturas, naquelas pontes para pedestres de bambu, tem de facto, como estão a ver, esta grande, eu devo dizer, eu estive recentemente em Macau, e portanto, de facto, esta fotografia engana, digamos, o declive da ponte não é tão pronunciado como nós estamos vendo na fotografia, e naturalmente esta lomba está associada como estão a ver aqui, é um canal de navegação que foi necessário manter. Isto aqui parece também, muitas vezes, há quem diga que isto parece o dorso de um dragão que está, digamos, aqui a sair da água no delta do Rio das Pérolas, vendo-se aqui a cidade de Macau. Esta ponte foi quase toda feita com elementos pré-fabricados, com pilares de pré-fabricados e com contraventamentos pré-fabricados e com intensa uso, que era, digamos, de algum modo inovador para a época, de resinas epóxi para fazer a ligação dos elementos estruturais. Aqui outro exemplo também do respeito pelo espírito do sítio, é a primeira ponte estalhada em Portugal, é a ponte sobre a Foz do Rio Mondego, o Rio Mondego, quando se aproxima da Foz, tem um vale muito largo, onde, portanto, temos uma situação claramente de solos argilosos moles, e há aqui a ponte sobre a Foz do Rio Mondego, isto é uma ponte dos anos da década de 1970, em que ele se inspirou nos guindastes, nas gruas que movimentam as mercadorias no porto da Figueira, para desenhar aqui os mastros da ponte e para fazer esta obra, que é uma obra em que o tabuleiro tem estrutura metálica e depois uma laje de concreto armado muito fina sob estrutura metálica. Isto foi a primeira ponte estalhada, a primeira ponte em Portugal, naturalmente que está fundada em estacas muito profundas, dado que aqui os solos moles têm uma grande possança na Foz do Rio Mondego. Agora, um pequeno apontamento sobre o respeito pela estrutura original. Como compreendem, portanto, tendo uma atividade ao longo de quase seis décadas completas, começando no fim da década de 40, houve franca oportunidade do Engenheiro Edgar Cardoso para ser encarregado de projeto de reforço ou de reabilitação de pontes antigas. E ele manifestou aqui um grande respeito nas suas soluções pela estrutura original. Aqui um exemplo, isto é a minha cidade, é a cidade do Porto, e esta foi, depois iremos ver isto melhor, mas esta foi a primeira ponte permanente de atravessamento do Rio Douro, a Ponte Pênsil, que é uma ponte do século XIX, que rapidamente ficou desatualizada e foi substituída em 1886 pela Ponte Luís I, que ainda hoje está lá e é um dos símbolos da minha cidade. E esta fotografia é uma fotografia rara porque tem ainda a Ponte Luís I já concluída e a Ponte Pênsil ainda não demolida. Ora bem, esta ponte Luís I tem uma longa vida, começou em 1886 e, portanto, como imaginam, foi uma ponte construída para pedestres e carros de cavalos e que foi preciso reforçar até a atualidade, primeiro para suportar o trânsito automóvel, ónibus, elétricos, e hoje em dia, por exemplo, no tabuleiro superior da Ponte passa as composições do metro do Porto e, portanto, o trânsito rodoviário só passa no tabuleiro inferior e no tabuleiro superior, passa o metro do Porto. E, portanto, esta ponte, que foi uma ponte projetada no fim do século XIX para pedestres e carros de cavalos, ao longo da sua vida foi adaptada sucessivamente a trânsito mais pesado. Uma primeira intervenção do Engenheiro Edgar Cardoso nesta ponte, no princípio da década de 50, foi uma intervenção muito discreta que foi simplesmente substituir a estrutura do tabuleiro inferior e superior que era um tabuleiro da década de 30, do início, digamos, dos primórdios do atravessamento da ponte por elétricos e trânsito automóvel por uma outra solução, neste caso aqui com tijolos vazados combinados com uma fina laje de concreto e com isto ele conseguiu reduzir o peso da estrutura em duas toneladas por metro e, portanto, permitindo a autorização da Junta Autónoma das Estradas para o atravessamento da ponte por veículos mais pesados. Outro exemplo ainda mais interessante. Já passamos do Rio Douro para o Rio Tejo, esta é a ponte Luís I em Santarém, portanto é uma ponte também do século XIX, o Rei Dom Luís reinou no fim do século XIX, nós temos muitas pontes deste tipo, pontes... Durante muitos anos, até meio do século XX, foi a ponte sobre o Tejo mais ajusante e também uma ponte do século XIX feita, novamente, para carros de cavalos e para pedestres e que agora, durante o século XX, recentemente foi construída uma ponte moderna onde eu tive até o gosto de participar no projeto das fundações, mas, portanto, durante grande parte do século XX, isto foi o único, neste local, o atravessamento para veículos automóveis. E então, na década de 50, o Gerard H. Cardoso notabilizou-se e reforçar esta ponte e muitas outras do mesmo tipo com a técnica do chamado pré-esforço exterior. Isto é, vemos aqui a preto a treliça metálica da ponte original do século XIX e então o que é que acontece? Acontece é que o Gerard H. Cardoso introduziu aqui uma série de tirantes da aço de alta resistência, que tinham, digamos, este trajeto, não é? Incluiu também estes elementos aqui em V, que eram reforços na estrutura metálica. Digamos, este cabo passava aqui em celas, nos locais onde o cabo muda a direção. Há aqui umas peças que têm o nome de celas, por motivos óbvios. E então este cabo de aço de alta resistência, estirante de alta resistência, pré-esforçado, pré-tensionado, equivale a quê? Equivale a aplicar aos terços de vão, em cada um destes vãos da estrutura, forças para cima, como estão aqui a ver, que combinadas com estas forças para baixo, dão, digamos, um sistema, digamos, auto-equilibrado, mas estas forças para cima permitem, na prática, aliviar parte do peso das cargas permanentes da estrutura e, portanto, permitir que o tráfego mais pesado pudesse circular na ponte. Em conjugação com este cabo pré-esforçado, foi feita aqui uma laje de concreto armado, que trabalha à compressão, temos aqui estas setas, e que, portanto, em conjugação com esta estrutura de cabos, portanto, permite aumentar as sobrecargas rodoviárias na ponte. Esta técnica de pré-esforço exterior, que depois se generalizou e que ele adotou em vários pontos do país, ele foi, de facto, pioneiro a nível mundial no uso desta tecnologia. E estão a ver aqui a fotografia da ponte Luís I, e, de facto, nós temos de reconhecer que os cabos de pré-esforço e os elementos de reforço são bastante discretos e, portanto, a imagem fundamental da estrutura foi, no essencial, preservada com esta intervenção. Um último exemplo, para mim, ainda mais feliz, da sensatez e do respeito pela estrutura original e pelo espírito do sítio. Voltamos do Rio Tejo ao Rio Douro e tínhamos também uma ponte do século XIX, muito parecida com a ponte anterior, e então era preciso a construção de uma barragem no Douro implicava a subida do nível da água e, portanto, o nível da água ia subir acima desta ponte e, portanto, era preciso fazer aqui uma substituição da ponte. Qual foi a solução do Engenheiro Edgar Cardoso? Isto é uma obra da década de 60, como estão a ver. Em primeiro lugar, vamos ver, reforçou e alteou estes dois pilares da estrutura original, estes dois pilares foram reforçados, as fundações, a estrutura dos pilares e foram alteados, este pilar, digamos, foi desativado e, usando a estrutura original como cimbre, instalou aqui por cima esta treliça, parece uma treliça metálica, mas não é, isto é betão armado pré-esforçado, concreto armado pré-esforçado, com, portanto, esta viga contínua, com dois apoios intermédios e dois encontros, que é uma obra, efetivamente, muito bonita. É uma obra muito bonita e que, digamos, faz justiça à estrutura original, que era uma estrutura do século XIX, aproveitando dois dos pilares dessa estrutura. Portanto, esta era uma das pontes, quando perguntava ao Engenheiro Edgar Cardoso quais eram as obras preferidas dele, esta era uma obra que ele sistematicamente incluía nas obras que ele tinha mais orgulho em ter projetado e é, de facto, uma ponte de grande beleza. Ora bem, soluções únicas. Vou dar dois exemplos. Isto agora, estamos no rio Zambés, em Moçambique, o rio Zambés é um dos rios mais caudalosos da África, de toda a África, em particular da metade sul da África, e, então, isto é uma ponte suspensa, como estão a ver, mas de vãos múltiplos. Estamos a falar de uma ponte com 720 metros de comprimento. Temos aqui três vãos centrais de 180 metros e dois vãos laterais de 90 metros. Esta ponte, com 720 metros, ela é constituída por módulos, o tabuleiro, que está aqui. Este tabuleiro, podemos dizer que é, na prática, uma estrutura parecida com aquelas estruturas que nós vemos nos filmes e na banda desenhada, ela é constituída por, vou recuar, perdão, por 72 módulos de 10 metros pré-fabricados. Temos aqui estas carlingas, estes elementos, que estão espaçados 10 metros, de concreto armado pré-fabricado, e entre estas carlingas de 10 metros, espaçadas 10 metros, existe, digamos, uma estrutura que é constituída por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove longarinas, e uma laje de concreto armado com apenas 15 centímetros de espessura, e, portanto, na prática, temos 72 vezes este módulo da carlinga com esta, digamos, este tabuleiro apoiado nas carlingas. Esta estrutura é uma estrutura, de facto, original, no colóquio que fizemos o ano passado para comemorar o centenário de Edgar Cardoso, o professor António Reis, que é um prestigiado projetista de pontes, disse que tinha tido uma grande alegria porque muito recentemente tinha havido um congresso da IABS, da International Association of Bridges and Structural Engineering, e um dos palestrantes, um distintíssimo projetista de pontes, mostrou fotografias deste ponto, dizendo que estas duas pontes, porque há uma ponte muito parecida com esta no Rio Sáv, em Moçambique, são duas pontes únicas no mundo, porque se trata, de facto, de pontes suspensas, mas de vãos múltiplos, como estão a ver, não é? Portanto, pontos suspensas de vãos múltiplos, de facto, é uma estrutura, de facto, original, projetada por G.H. Cardoso, e que ele defendia como particularmente conveniente, porque estas estruturas eram extremamente tolerantes e funcionavam de uma forma extremamente eficiente às variações de temperatura. Na prática, estas estruturas não precisavam de juntas de dilatação, as juntas de dilatação nas pontes muito compridas são sempre uma obra muito delicada, e aqui, na prática, esta ponta o que é que tem? Tem 72 módulos destes, há um tirante pré-esforçado de uma ponta à outra deste lado e do outro lado do tabuleiro, há os cabos de suspensão, há os pendurais, e, portanto, se a temperatura aumenta, os cabos que passam por aqui e estes cabos de suspensão aumentam de temperatura, na prática podemos dizer assim, a flecha da ponta aumenta ligeiramente quando a temperatura sobe, a flecha da ponte reduz quando a temperatura desce, porque os cabos reduzem de comprimento, mas a adaptação da estrutura às variações de temperatura é extremamente automática, funciona de uma forma automática. Há aqui uma fotografia que me parece particularmente feliz, que é o ensaio do modelo da ponte, este modelo é um modelo muito interessante, que tem 9 metros de comprimento, no gabinete do Engenheiro Edgar Cardoso, portanto, o modelo hoje em dia, este modelo está no Museu do Instituto Superior Técnico de Lisboa, e aqui com o carregamento a simular, digamos, o carregamento da estrutura, a simular depois o ensaio de carga real, que nós estamos a ver aqui antes da ponte ser aberta ao trânsito. Ora bem, sendo esta palestra da iniciativa da ABMS, eu não podia deixar de incluir aqui também uma solução geotécnica que eu acho absolutamente genial, proposta pelo Engenheiro Edgar Cardoso. tratava-se de, isto é uma solução do início da década de 80, de uma escavação muito profunda em Lisboa, uma escavação que na altura foi o recorde da profundidade em Lisboa, daqui até à base dos poços dos elevadores eram 28 metros de profundidade, era uma escavação em planta de 40 metros por 40 metros, podemos ver aqui neste slide seguinte, portanto, a planta da escavação, era na esquina de duas avenidas de Lisboa, e então, portanto, como disse, a escavação era muito profunda, tínhamos aqui formações terciárias, argilosas, e então a solução que foi dada originalmente foi fazer aqui uma espécie de uma saia de parede diafragma, com cerca de 10 metros de profundidade, atravessando a zona em que as formações terciárias estavam mais descomprimidas, e depois, abaixo dessa parede diafragma que não ia até à base da escavação, fazer aqui um tratamento com concreto projetado e solo grampeado. Ora bem, estava construída a tal saia de parede diafragma até aos 10 metros de profundidade, estava construído o primeiro nível de ancoragens, como estão a ver aqui, quando o proprietário deste edifício antigo pôs uma ação em tribunal e conseguiu que o juiz proibisse a instalação debaixo da propriedade dele de novas ancoragens. Pronto, e tinha aqui um problema, porque a escavação era muito larga, como referi, 40 metros de profundidade, e o Egeiro Edgar Cardoso era o projetista da estrutura do edifício, não era o projetista da solução de contenção periférica, mas era o projetista do edifício. Então, enfim, o projetista da contenção era a nossa empresa Teixeira do Arte, que era um dos mais distintos, e era e é, um dos mais distintos empreiteiros de geotecnia do país. O que é que acontece? Enquanto pensavam numa solução, a escavação prosseguiu do lado oposto ao edifício, não é? E então a proposta do Egeiro Edgar Cardoso foi suportar, digamos assim, esta zona, ou seja, substituir o segundo nível de ancoragens, que não podia agora ser construído por um sistema de escoras, podemos chamá-lo de escoras voadoras. Ora bem, vou mostrar a figura, nós podemos imaginar um sistema deste, se imaginem que fazem favor que isto é um plano vertical, isto é um plano vertical, e nós podemos olhar para isto e vemos aqui a estrutura de uma ponte, temos aqui o encontro esquerdo, ali o encontro direito, aqui o tabuleiro, e uma estrutura com estes elementos, isto é um tirante, e aqui com estes elementos, estas estroncas, estas barras, funcionando à compressão, com o tabuleiro funcionando à compressão, e com o estirante, naturalmente, funcionando à tração, não é? Isto é uma estrutura, por exemplo, típica de pontos provisórias. Ora bem, se nós imaginarmos esta estrutura rodada de 90 graus, em vez de um plano vertical posta num plano horizontal, nós então vemos que temos aqui esta estrutura, como estão a fazer, portanto, digamos, este cabo, este cabo, este tirante, que foi pré-esforçado a 2.100 kN, ancorado...